Olá, meus queridos amigos e amigas, estamos de volta aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha, para a gente interagir com você, né? Hoje eu tenho um recadinho do coração aqui no nosso canal. Alguns fãs mandando recado aí para o nosso cantor Cristiano Neves. Eu estava recebendo muitas mensagens, né? Mas o meu celular foi formatado, acabei perdendo algumas mensagens de fãs, de amigos, desejando aí melhoras, desejando aí paz, saúde e alegria para o cantor Cristiano Neves. Naquela corrente de oração, hashtag volta Cristiano Neves, deu muito certo e o nosso cantor acordou, está aí com o processo da traque, mas não está sedado, graças a Deus, só tomando os seus medicamentos. Vamos ouvir e ver alguns fãs mandando recado para o Cristiano Neves. Boa tarde, sou Olivia de Bonito, de Santa Fé, Paraíba. Gostaria de deixar minha mensagem para meu ídolo Cristiano Neves. Cristiano Neves, há uma força dentro de você que ninguém pode tirar, a sua fé, pois acredite que esse momento vai passar. O melhor da sua vida ainda está para chegar. Beijo de sua fã, Olivia. E o daqui é Francisca Souza, da Conceição Rodrigues, de Barra do Cor da Maranhão, sou a maior fã do Cristiano Neves. E eu espero em Deus que ele vai conseguir tudo o que tiraram dele, ele vai conseguir, porque Deus é melhor, porque ele é um homem muito bom, humilde. E ele vai chegar lá com fé em Deus. Tenha fé, Cristiano, que nós vamos chegar lá, não é só você não, é nós também. Vamos chegar lá com fé em Deus. O José Nilton está de parabéns, ele trabalha muito bem. Todos esses dias que você estava lá no hospital, ele acompanhou, ele mostrava, falava o que estava acontecendo, que você estava bem. Até quando você foi no hospital, ele acompanhou direitinho, ele trabalha muito bem. E aí, gente, gostaram? Eu amei esse quadro aqui das pessoas falando com o nosso cantor Cristiano Neves. Ele continua no processo de recuperação, mas continua acordado, vendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. Portanto, agora a nossa corrente de fé continua e ele vai voltar logo, logo para os palcos. Primeiro, ele vai voltar para a casa dele, descansar, tomar o seu medicamento. Quando ele estiver firme, rente no batente, aí sim, aí sim nós queremos ele nos palcos. Não é mesmo? Olha, um grande abraço para você que não é inscrito aqui no canal. Está vindo agora, vendo os nossos conteúdos. Inscreva-se, coloque o dedinho aí no inscrever, acione o sino para você receber sempre as notificações aqui do canal JNTV. Um grande abraço do José Nilton. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus.